Salve gurizada, o vídeo de hoje é sobre as configurações completas para quem joga em celular Samsung Trouxemos aí do Motorola e agora vamos trazer para vocês da linha Samsung, beleza? Então mano, já se inscreve no canal, já deixa aquele likezão top aí para o YouTube estar notificando a gente para mais pessoas E para a gente também estar trazendo mais conteúdo top para vocês Porque gurizada, vocês são isso aí mesmo e conto muito com a ajuda de vocês para a gente chegar nessa meta agora de 15 mil inscritos Batemos 14k, estou muito agradecido e quero agradecer muito a vocês que me acompanham aqui no canal Beleza? Quem está assistindo esse vídeo já coloca aí uma hashtag 14k para a gente saber quem está com nós, beleza? Então sem mais enrolação, bora para o vídeo Ah, e não se esquece, ative o sininho de notificação para não perder o conteúdo Se não vai cair a ponta do vídeo Então bora gurizada Primeiro de tudo, vou passar para vocês uma sugestão de Rude, beleza? Lembrando que a dica aqui é sobre a posição e tamanho do botão de tiro, tá? Coloquem o botão como está aqui na imagem, certo? E regulem o tamanho entre 57% e 67%, tá? E vou passar para vocês agora umas opções de DPI, beleza? Falamos sobre o tamanho do botão de tiro e agora vamos passar uma opção de DPI para vocês Para celulares que aguentam máximo de 600 de DPI, coloquem 592 de menor largura Para celulares que aguentam uma DPI maior, que são celulares mais fluidos, celulares que aguentam mais Coloquem 960, já ia falar 690 Coloquem 960, beleza? De menor largura Velocidade do cursor agora, gurizada Uma outra coisa, vamos para a velocidade do cursor Velocidade do cursor Nessa configuração do celular de vocês, vocês vão ter que levar em consideração a DPI que vocês colocavam Beleza? Para Android com mais de 800 de DPI, coloca no máximo a velocidade do cursor e reduz 4 Beleza? Então vocês vão até o final dela, contem 4 para trás Para Android com mais de 600 de DPI e menos de 800, coloca no máximo a velocidade do cursor e reduz 3 Beleza? E para Android com menos de 600 de DPI, coloca no máximo a velocidade do cursor e reduz 2 Beleza? E para quem usa Android sem alteração de DPI, coloca no lixo Brincadeira, garçada Coloca no máximo a velocidade do cursor e reduz 1 só Para deixar a velocidade rápida, beleza? Agora vamos lá para a sensibilidade, mano Sensibilidade é uma coisa muito importante no jogo Para quem tem DPI maior do que 600 Recomendo 4x 73 2x 65 Red Dot 73 Geral 76 Geral 76 Olhadinha 10 Beleza? Então é para quem tem maior de 600 Para quem tem DPI menor que 600 4x no 83 2x no 78 Red Dot no 80 Geral 85 E a olhadinha 13 Beleza? Para quem não altera DPI Para quem não altera DPI, coloca 4x 88 2x 86 Red Dot 85 Red Dot 85 E a olhadinha 16 Lembrando, como eu falei no outro vídeo Como eu falei no outro vídeo, gurizada Gurizada Não é necessário vocês usar exatamente essas DPI Exatamente essa sensibilidade Essa sensibilidade Essa sensibilidade foi testada Tá? Pessoas testaram, trouxeram Tá? Então só foram sensibilidades nas quais foram as melhores Certo? Então vocês podem fazer umas modificações, alterações Claro, no gosto de vocês Mas em si Essas são as sensibilidades aí que eu tenho para vocês Que jogam no aparelho Samsung Então, gurizada O vídeo de hoje fica por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Espero que tenham ajudado vocês Espero de verdade E quem quiser, gurizada Acompanha nós lá nas nossas lives Que a gente faz live todo dia aqui no canal Deixa aquele likezão E tamo junto, gurizada Valeu Até o próximo vídeo E fui! E aí